O CSA segue a sua crise interna na temporada de 2023. É renúncia, é afastamento e agora nem eleição vai ter. A coisa tá feia pro azulão e no vídeo de hoje vai comentar um pouco dessa situação do CSA. Que assim, tá difícil, tá bem, bem, ninguém quer assumir a bronca do CSA. A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo agora. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui nesse vídeo. Pra o canal não entrar em crise, que nem o CSA. E pra que esse vídeo chegue mais torcedores que vejam o que tá acontecendo com o clube pra próxima temporada. É o clube que quer virar SAF, mas tá sem processo de desvalorização aceleradíssimo. No vídeo agora a gente vai comentar um pouco sobre essa situação. Mas antes, deixa o teu like aqui, tanto pra divulgar o conteúdo, tanto pro YouTube te entregar mais vídeos do CSA. Pra você ver mais sobre informações do CSA, quando vai ser a eleição, como vai ser, quem será o candidato. Enfim, deixa o teu like assim que tu entende que tu quer mais conteúdos como este. E vai te recomendar mais conteúdos de CSA. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aqui agora da situação atual do CSA na temporada de 2023. Bom, CSA conseguiu avançar na Copa do Nordeste, o que foi bom, foi importantíssimo. E assim, dentro do que tá pro CSA na temporada de 2023, no meu ponto de vista, tá começando bem a temporada. Olhando o time, acho que montou um time bom pra jogar a Série C, o CSA vai jogar essa competição na próxima temporada. E acho que contratou um bom técnico, o Roberto acho que é um bom treinador de Série B, acho que ele entende bastante dessa competição, desse nível de competição. E contratou jogadores pra esse nível de competição, né? Deu algumas mudanças ali, fez contratações ali pontuais que precisavam ser feitas. E conseguiu passar, conseguiu chegar na próxima fase da Copa do Nordeste. Até aí, tudo bem pro CSA. Eu acho que tá montando uma base forte pra competir na próxima temporada. Mas, tem a crise política do clube. E essa sim, preocupa bastante. Lembrando que o Marco Elio renunciou, acabou renunciando. Então, saiu, tanto ele, tanto a sua equipe, que faziam parte do executivo do CSA, renunciaram. Aí, o presidente do conselho, Rafael Tenori, tinha pedido já licença. E a Miriam Monte acabou ali assumindo o conselho do CSA e sendo o nome mais forte atualmente da política do CSA. Além, obviamente, do Rafael Tenori, que é o grande nome político do CSA atualmente. E ela, que acabou ali assumindo a presidência do conselho, acaba tocando boa parte das decisões do CSA junto, obviamente, do conselho. E precisa ter uma nova diretoria executiva. Precisa ser eleita uma nova diretoria executiva pros próximos quatro anos. Porém, todavia, entretanto, o edital foi lançado e não apareceu ninguém pra concorrer. Simplesmente não houve. As eleições ocorreriam dia 12, depois de amanhã, quinta-feira, mas não vai acontecer porque não teve chapa inscrita. Simplesmente ninguém se inscreveu. Simplesmente ninguém quer assumir o CSA no momento. E aí, o que acontece agora? Um novo edital vai ser lançado, porque esse edital já era, passou, não tem mais o que fazer, passou a data, o edital acabou. Então vai ser lançado um novo edital. Até amanhã, a comissão eleitoral vai se reunir pra definir as datas de lançamento, edital, direção e tudo mais. No todo, é um momento político horroroso do clube. O momento político do CSA, ele é catastrófico. É catastrófico, porque simplesmente é um time que caiu de divisão e, assim, eu sempre falo que a pior coisa que pode acontecer esportivamente pro clube é o descenso. Não tem coisa pior pra um clube numa temporada que o descenso, seja onde ele estiver. Se ele tá numa divisão, ele não voltar pra essa divisão na temporada seguinte, ele jogar uma divisão abaixo, é a pior coisa que pode acontecer esportivamente com um time de futebol. E isso aconteceu com o CSA, ele caiu da Série B pra Série C, algo que até não era esperado, pela montagem de elenco, por como tinha sido a temporada de 2021 do CSA, que não subiu pra Série A por uma coisinha de nada. Ele, em segundos, minutos finais, acabou perdendo seu acesso em 2021 e agora, com os minutos finais, acabou caindo pra Série C pra 2023. E era um clube que tinha força pra se manter na Série B e pra brigar pra chegar na Série A. Então, foi muito desastroso a temporada do todo do CSA em 2022. E aí, além do insucesso esportivo, começa um insucesso de bastidor muito grande. Lembrando que esse time fala em virar SAF. SAF, e não tem momento pior pra te virar SAF, é um momento que esportivamente tu tá desvalorizado, tá numa divisão abaixo, tem receitas menores, então teu clube vai valer menos, né? A SAF, a sociedade do futebol que tu vai criar, ela vai valer menos porque o teu futebol tá desvalorizado. E com o clube quebrado politicamente, com ninguém querendo assumir o clube, isso desvaloriza ainda mais. Parece que o CSA tá num projeto de se desvalorizar pra vender barato, entendeu? Parece isso. Obviamente, eu acredito que não é. Não é a intenção das pessoas, mas parece que tá passando isso, porque é uma notícia péssima de seguida da outra, politicamente, pro CSA. Isso pode atrapalhar a temporada, né? O CSA precisa ter uma diretoria executiva pra tocar todos os processos. E esse é o momento, na minha opinião, pior pra se pensar em SAF no CSA. Acho que o CSA, primeiro de tudo, precisa se organizar. Precisa se organizar politicamente. Precisa ter uma chapa pra concorrer à eleição do CSA, pra essa gestão de 4 anos, e que consiga fazer uma Série C, que o CSA não se veja enforcado pra fazer contratações e não ter dinheiro e ter que vender ações urgentemente pra conseguir alguma coisa. Eu acho que esse é o pior cenário possível pro CSA. Acho que a melhor coisa que tem pro CSA é agora ocorrer as eleições, ser lançado ao Vigital, uma diretoria séria que pense no clube, entre, assuma, faça um bom trabalho, junto também com o conselho deliberativo. Ah, o ideal pro CSA na temporada é subir sem precisar de SAF, né? Conseguir fazer uma boa temporada. Eu acho que conseguiu contratar um bom treinador, acho que tem um time pra conseguir fazer isso, pra não se desesperar esportivamente ao longo da temporada, já que os bastidores, já que a política do CSA tá desesperada, tem que buscar não se desesperar também politicamente na temporada pra conseguir ir bem e não vender as ações assim desesperadamente. pra construir um projeto de SAF ao longo da temporada. E não ter um tempo pra fazer isso. Não ter, ah, tem que fazer isso em três meses, tem que fazer isso em seis meses, tem que fazer isso em um mês, tem que fazer isso semana que vem. Não! Fazer isso conforme o tempo que as coisas estão acontecendo for dando tempo pra ser feito. Então não precisa correr pra fazer uma SAF. E esportivamente conseguir ir bem. E aí sim fazer uma boa venda. Eu acho que assim, é questão de tempo. Eu acho que essa próxima gestão que vai assumir até 2024 vai ser quem vai vender a SAF do CSA. Isso vai acontecer. É uma tendência do futebol brasileiro. E no caso do CSA se pensar em competir esportivamente melhor nos próximos anos, vai ter que fazer isso. Não tem muito pra onde escapar. É o futuro do CSA. Mas precisa fazer isso de uma forma mais tranquila, de uma forma menos desesperada e com um ambiente interno melhor, né? Que esteja todo mundo conversando mais ou menos a mesma língua. Não precisa todo mundo concordar. Não precisa todo mundo ser amigo. Não precisa todo mundo entender as mesmas coisas dentro do clube, dentro da diretoria executiva, dentro do conselho. Mas pelo menos o básico pro funcionamento do clube, o mínimo do mínimo pra que o clube siga em frente, isso precisa estar coeso, né? Pra fazer uma venda de uma SAF, isso precisa estar coeso, né? Pode ter divergências na política do clube. Mas quando a coisa começa a ficar desse jeito, já fica um pouco mais perdido. O clube pode ter um lado que quer SAF, um lado que não quer SAF, isso ser debatido, isso ser levado em frente, e uma decisão ser tomada. Isso não tem problema politicamente. Isso é esperado, inclusive. Agora, quando tu não consegue formar uma diretoria executiva, aí já começa a ser um problema um pouco maior. A crise fica um pouco maior. Então, acho que há uma crise política no CSA hoje, e isso precisa ser resolvido pra que se faça um processo interessante de criação e venda posteriormente de uma SAF. E eu acho que o ideal pro CSA, sinceramente, era nem pensar nisso esse ano. Você montar uma diretoria executiva, subir com as próprias pernas, e pensar isso mais numa série B, até pro clube estar mais valorizado no mercado. Eu acho que tem como fazer isso nessa temporada. Mas, enfim, comenta aqui embaixo a tua opinião. CSA tem que virar SAF urgentemente, a diretoria executiva... Batu, vai te candidatar e é pra diretoria executiva de CSA. Se for candidatar, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.